Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu um são, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. E eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. E eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna Sou, sou totalmente teu Fui encontrado pelo teu amor Pelo teu amor Sou, sou totalmente teu Fui contemplado em ser um com você 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 Ser um E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar a versão completa da música Pra Onde Eu Irei, do Morada Eu vou usar esse violão aqui que é o Eagle MA663 Vamos começar dando uma olhada na primeira parte da música Que vai ser tocada com esses acordes aqui O Dó Maior O Mi com sétima O Lá menor com sétima O Sol maior Que é desse jeito aqui, mas a gente não precisa ficar com o dedo dois apertado Porque a corda lá não vai ser tocada A gente pode montar assim se quiser O Fá com nona E o Fá com sétima maior Que é só desapertar aqui o dedo quatro da casa três A primeira parte é assim Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou Salvo Ouro Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um são Cajado e pão Eu vou tocar o dedilhado da primeira parte uma vez completo Depois eu vou mostrar por partes O que acontece aqui some Eu vou tocar o dedilhado E você pode cantar o dedilhado de uma vez aviation E você não pode estr Round 2 E depois você pode cantar o dedilhado da única vez Abriu o dedilhado de uma vez E você vai mudar o dedilhado da segunda parte uma vez O dedilhado da primeira parte uma vez E né? Eu vou pensar em onde eles acham que é屎ado Eu dividi a explicação em partes só para você organizar na hora de estudar Mas você vai ver que é só aprender o primeiro padrão que você toca o resto Então vamos começar aqui pela primeira parte O primeiro acorde é o Dó maior Então a gente vai montar o Dó e vai tocar com a mão direita aqui nas cordas do meio Nessa ordem, polegar junto com o dedo médio Depois, indicador, anelar, indicador, médio, indicador, anelar e indicador É só isso, então o padrão é esse aqui Agora você só precisa ter atenção nas cordas que são tocadas em cada acorde Por exemplo, no Dó maior a gente toca aqui com a mão direita nas cordas do meio Que estão aí na tebe Mas dá para ver também pelo diagrama do acorde A bolinha preenchida é o baixo E as outras bolinhas mostram onde a gente vai tocar o resto do acorde Então no Mi com sétimo a gente toca na mizona E a parte aguda do acorde é nas mesmas cordas do Dó Olha aí Pronto, juntando os dois acordes A gente forma a primeira parte igual eu toquei no começo da explicação Agora vamos para a segunda parte Aqui na segunda parte o padrão ainda é o mesmo O que muda é que no Lá menor com sétimo E no Sol a gente só vai tocar metade do padrão Olha aí Então no Lá menor fica assim No Sol maior E no Fá com nó é o padrão de dedilhado completo Depois disso a gente vai repetir a primeira tebe E vai terminar a sequência com uma variação da segunda Assim, ó O que varia é que o último acorde agora É o Fá com sétimo a maior E o dedilhado no final é mais curtinho Porque tem uma pausa para começar a segunda parte da música Então mais uma vez a segunda parte Com essa variação do final Na segunda parte a gente vai seguir com o mesmo padrão de dedilhado Mas tem uns acordes novos O Ré menor com sétimo e nona E o Dó com baixo em Mi Olha só Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o id Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias E disse Vai Eu vou tocar o dedilhado completo da segunda parte E logo depois eu vou mostrar O que tem de novidade nele E agora eu vou tirar o dedo me tirou o dedo me tirou o dedo me tirou o dedo me tirou o dedo em mim Você viu aí que o padrão é o mesmo que eu ensinei na primeira parte da música. E aqui ele é tocado completo, uma vez em cada acorde. O que tem de novidade é que no final do trecho, na terceira parte, a terceira tab, esse que eu acabei de tocar aqui, o finalzinho tem uma pequena variação. Olha só. Aqui a gente toca o dedilhado padrão no Fá com nona, normal. E depois tem essa preparação aqui. E depois disso, começa o pré-refrão. No pré-refrão a gente vai começar a tocar um ritmo. E tem mais alguns acordes novos. O Fá com sétima maior, agora com essa forma aqui. Eu toquei usando o polegar para apertar aqui a primeira casa da corda mizona. Quem não tem o costume de fazer acorde usando o polegar para apertar aqui em cima, e tiver dificuldade, não tem problema, pode montar o acorde assim e tocar a partir da corda Lá. Tem também o Lá menor com sétima. E o Sol com quarta. O pré-refrão vai ficar assim. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. O ritmo do pré-refrão é esse aqui. Bom, essa contagem aí com o metrônomo vai te ajudar a treinar o ritmo, porque ele tem umas pausas. Se a gente não treinar assim, pode ser que ele fique meio perdido. Então, são duas partes. Na primeira parte, a gente toca duas batidas para baixo. E na segunda parte, a gente toca duas para baixo e uma para cima. Para tocar para baixo, eu uso o indicador, o médio e o anelar desse jeito. E para tocar para cima, a parte de trás do polegar. Então, agora, juntando as duas partes e com a ajuda do metrônomo, o ritmo fica assim. Para a gente treinar agora, eu vou tocar o ritmo duas vezes no F7 maior e duas vezes no Am7. Vamos lá, contar quatro e a gente começa junto. Pronto, é esse o ritmo. Inclusive, nos dois primeiros acordes da estrofe, a gente toca assim, igual eu acabei de mostrar. E depois, a gente vai tocar o ritmo duas vezes no F7 maior. E aí tem o G, o G4 e o G maior de novo. Nessa sequência dos três acordes do final, a gente vai tocar assim. No primeiro G, a gente toca o ritmo uma vez. Aí no G com quarta e no G que vem logo depois, a gente vai dividir o ritmo e vai tocar a primeira parte no G com quarta e a segunda no G maior. Olha aí, ó. Na sequência, a gente vai seguir tocando do mesmo jeito. E no final tem uma preparação para o refrão. Desse jeito aqui, ó. No G maior são oito batidas, no G com quarta quatro e no último G são quatro também. Vou tocar de novo com o metrônomo. E depois disso entra o refrão. No refrão, a gente vai tocar um outro ritmo e tem dois acordes novos. Um Mi menor com sétima. E um G maior agora desse jeito aqui, ó. Olha só. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna O ritmo base do refrão é esse aqui, ó São oito batidas pra baixo, ó Tem hora que esse ritmo é tocado uma vez Tem hora que ele é tocado duas vezes no acorde Pra saber a hora certa de mudar É só seguir a cifra Não tem jeito mais simples E tem uma variação que a gente vai fazer sempre Antes de mudar o acorde É o seguinte O ritmo é esse que eu mostrei Com oito batidas pra baixo Mas antes de trocar o acorde A gente vai tocar assim, ó A diferença é que no lugar da última batida do ritmo A oitava batida A gente vai tocar duas batidas Uma pra baixo e uma pra cima Mais uma vez Agora é só seguir a cifra Pra saber a hora certa de mudar de acorde Depois do refrão tem o final da música Que tem um dedilhado novo E que tem dois acordes que a gente ainda não viu O Fá com nona Que agora não tem aqui o dedo 2 E o Mi menor Que na verdade a gente nem precisa de montar esse acorde desse jeito Porque a gente não vai tocar na corda Lá nem na corda Ré Então se você quiser não precisa montar Mas o acorde é esse aqui Vamos lá então O final da música vai ficar assim, ó Sou, sou totalmente teu Fui encontrado pelo teu amor Pelo teu amor Sou, sou totalmente teu Fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Vou dividir a explicação em duas estrofes Vamos começar com o dedilhado da primeira estrofe Música 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 São duas partes Só que a primeira repete Logo depois da segunda Então O dedilhado aqui na verdade Tem um padrão mais simples que o do primeiro A gente vai ficar alternando Com o dedo médio E com o dedo indicador Olha aí a primeira parte, ó Viu aí, né? Viu aí, né? É só ficar ligado nos baixos dos acordes E agora a segunda parte Depois a gente repete a primeira, igual você viu aí no começo da explicação Aí vem a sequência de acordes da segunda estrofe Música 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 O começo é igual ao da primeira estrofe A parte 1 e a parte 2 são iguais as que eu já mostrei. Aí entra a parte 3, que é tocada duas vezes. Mas aqui eu vou mostrar uma vez só, porque eu já toquei a sequência completa no começo da explicação. Olha só, a parte 3. Agora a gente vai fazer um arpejinho descendo nas cordas desse jeito. E depois de tocar duas vezes a parte 3, a gente toca a parte 3 final, que é quase igual. Só que o arpejo do sol, que é o último acorde, termina um pouco antes. Olha aí. Aí acaba a música. É isso aí, agora é só voltar o vídeo no começo para treinar a música comigo. E para assistir mais aulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. E qualquer dúvida, deixe um comentário aqui para a gente. Beleza? Valeu e até a próxima.